Boa tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês pelo prazer da companhia. Deixa eu pular pra cá e deixa eu cumprimentar, reverenciar os meus ídolos. Boa tarde, bancada, doutorosa esporte. Boa tarde, Stanley. Doutor Leopoldo, boa tarde, meu chefe. E você nos elogia muito, mas eu vou te falar, o seu trabalho tá com uma repercussão fantástica. Todo lugar que eu passo aí em Minas Gerais, o pessoal elogiando o seu trabalho, o programa, cada dia melhor. Parabéns, Stanley. Stanley, você é o máximo. Dada, você sabe disso, Leopoldo, deixa eu explicar mais uma vez. Essa passagem do bloco, a Minas Gerais tem que compreender que nós temos nossos patrocinadores, obviamente. E o programa Alterosa Esporte é líder de faturamento, de venda, enfim. E temos que fazer essa passagem. Mas enquanto eu não me despeço de vocês, a galera não compreende. Então, mais uma vez, ao Alterosa Esporte, que é a referência no esporte, no estado de Minas Gerais. Não sou eu que estou dizendo, são os prêmios que vocês recebem. A vocês, a minha reverência, meus ídolos. Vou tocar meu barquinho de cá, mas amo vocês de passão. Bom trabalho, valeu esse trabalho. Vem pra cá, Minas Gerais. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. O Alterosa Esporte é uma lenda, na verdade, que é imbatível na nossa programação. É pra mim uma honra muito grande dividir tela com esses monstros sagrados da comunicação. Quando não é o Serginho, é o Vibrante. Quando não é o meu querido Toledo, vem o Dom Jair. Vem o, enfim, o Fael, o Gênio Dadá. E toda a galera que participa aqui, pra vocês, meu mais sincero, muito obrigado. E vocês que estão em casa, que curtem bastante essa transição do Esporte pro Alerta, eu quero chamar vocês pra nossa programação. No programa de hoje, você vai ver que a saúde de BH... Ô, meu pai, a saúde de BH tá um caos. Os hospitais que são referência aqui e em todo o estado, obviamente, estão absolutamente agonizando. Vários leitos já foram fechados e ainda há expectativa de que outros hospitais também parem parte do atendimento. O Alterosa Alerta vai te mostrar o desespero de quem precisa do serviço e ainda o que está sendo feito para reverter os problemas financeiros. Já falei pela manhã, não me furto do comentário, tenho críticas a fazer, sobretudo, a essa penumbra que paira sobre as contas de boa parte das entidades. Eu gostaria, mais do que tudo, mas aí há motivo de comentário meu daqui a pouquinho, que a transparência fosse mais do que uma perspectiva da gestão pública. E aí aplico também aos hospitais filantrópicos, sobretudo aqueles que dependem do dinheiro público pra poder tratar. Vocês que são entidades filantrópicas precisam mostrar a transparência, sobretudo, dos salários recebidos pelos administradores desses hospitais. Não estou colocando nenhum dos senhores na berlinda, mas se os senhores querem ter razão, nos deem motivos pra que a razão nunca saia da mão de vocês. É já já, Minas Gerais, aquele programa, Alterosa Alerta, que não se curva diante da ausência de opinião. É comigo? É com Minas Gerais? O assunto é prioridade. E vai ver também que hoje é o dia do gari. O Alterosa Alerta vai te mostrar um pouco da rotina desses profissionais e algumas curiosidades deles. Tem gari que canta, que dança, tem um rap, né, que faz até um rap a nós aqui, ao Alterosa Alerta. E eu ainda vou te mostrar uma senhora, acredite, com 33 anos de profissão, diz com alto e bom som que construiu a vida com o salário de gari. Chupa, deputados. Chupa, senadores. Chupa vocês que acham que são os milhões que fazem vocês ficarem felizes. Não. Pra Minas Gerais, basta que a regularidade do salário caia todos os meses e que ela tenha dignidade pra poder seguir o seu caminho, depois de 33 anos trabalhando na mesma função. Pra vocês que são gari e que me deram o prazer de dividir comigo hoje o programa pela manhã, que Deus continue abençoando vocês. E todos os dias, do trabalho de vocês, vocês possam receber o nosso mais sincero muito obrigado do Grupo Diários Associados de Comunicação. Então, Portal Uai, Jornal Aqui, Jornal Estado de Minas, nossa TV Alterosa. E eu posso dizer que, categoricamente, sejam muito bem-vindos. Essa casa aqui é de vocês. Obrigado por vocês existirem. E você vai ver ainda que em Governador Valadares, a coordenadora do Grupo de Apoio à Pessoa Moradora de Rua, foi presa com 5 quilos de maconha e outras drogas. A mulher estava com mais de 5 mil reais em dinheiro e ainda tentou subornar os policiais no exato momento da prisão. Já, já é destaque aqui e já viu, né? Não tem economia de sulapo, não tem economia de pescoção. É da cabeça pra baixo pra não estragar o enterro. Já, já trago pra vocês esse destaque lamentável aí. Mas como eu havia dizendo, eu estava dizendo, hoje é dia do gari. Importantes profissionais que deixam a nossa cidade cada vez mais limpa, conservada. Pra vocês terem uma ideia, por dia eles varrem mais de 1.900 quilômetros de sarjetas da nossa capital, tá? E recolhem mais de 2 mil toneladas de lixo. O Alterosa Alerta esteve pertinho deles pra conhecer um pouquinho da rotina e algumas curiosidades também. A reportagem de Rangel Faúlio eu coloco agora com todo respeito na sua tela. Acompanhe comigo. Acompanhe com o Alterosa Alerta. Com o maior sucesso nas redes sociais. O que é aquilo, hein? O que foi aquela repercussão toda, hein? A gente estava dançando, normal, e de repente tinha uma pessoa filmando e caiu nas redes sociais, né? A gente imaginava que ia dar tanta repercussão igual a Deus. Eu estou ao lado do maior símbolo dos garis aqui de Belo Horizonte. Ou seria o menor? O menor. E dança pra caramba, né? Cadê o samba no pé? Vai lá. Samba no pé. Opa! Aê! Esses garis realmente têm um tchan a mais. E eu descobri, sabe quem? Olha, o jacaré veio direto de Salvador aqui pra Belo Horizonte. E ele quebra tudo, hein? Segura o tchan com firmeza? Com firmeza. Então, ó, quebra tudo aí. Segura o tchan, vai. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, segura o tchan, segura o tchan. Aê! Olha! Tem mais? Tem, com a vassoura na cabeça. Cadê a vassoura na cabeça? Qual que é o principal motivo de tanta alegria, né? Que tá expressa aqui na dança, nessa descontração de vocês? É muita emoção. Tá do lado dos meus amigos? Aqueles que trazem energia pra gente mais ainda. Aí anima mais, entendeu? É uma mistura de ritmos, dá-lhe forró. E tem muito mais talento no meio dessa turma. Olha aí o Michael Jackson. Tem rap na área. Belo Horizonte, limpeza urbana. Todos unidos pra cidade limpar e bacana. E o que dizer do som do saxofonista? Oi, Stanley, todo mundo tá ligado no... O que é a nossa cabeça? E aí! Eu que tô ligado em vocês. Hoje pela manhã, recebi a... O convite pra ser o padrinho deles aí. Eu aceito com muita honra e levo todos os outros até comigo. A partir de hoje, obviamente, já tinham isso antes. Mas a partir de hoje, saibam vocês que nós aqui da TV Alterosa, todos os nossos programas, toda a nossa programação está de portas abertas pra vocês. Mas eu tenho algumas curiosidades. Coisas que você que tá em casa talvez não saiba. Por exemplo, esses garis cuidam de 1.900 quilômetros de sarjetas aqui em Belo Horizonte. 60... 1.900 quilômetros. Pega aí, daqui a Brasília são 700, se não me engano. Né? Eu tô dizendo que daqui a Brasília são 700 quilômetros. Eles vão a Brasília e voltam e vão de novo, praticamente, varrendo todos os dias. 1.900 quilômetros. Sabe aquele lugar pra onde a água escoa, na água da chuva? Chama Boca de Lobo. Eles cuidam de 60 mil bocas de lobo aqui na capital. Só da capital, né? Eles andam... Só um deles anda 25 quilômetros por dia. São 3 mil profissionais nessa área. Isso na coleta domiciliar, na varreção, na capina, limpeza de córregos, roçada. Outro detalhe importante que chamou muita atenção. Dependendo do lugar e da rota dele, em 21 dias ele anda o equivalente a uma volta ao mundo. Então, são particularidades de uma profissão que é fundamental pra nós. Tanto o fundamental quanto a segurança. Porque a higiene e a limpeza, se não for colocada como principal pauta aí dos nossos governantes, vai gerar pra nós um sem número de doenças. Eles recolhem, pra vocês terem uma ideia, mais de 2 mil toneladas de resíduos domiciliares por dia. Então, dia 5 de junho é a data em que se comemora o meio ambiente. E nós aqui queremos agradecer as empresas que estiveram lá, a KTM, a Concita, RNV, não é isso Isabela? RNV mesmo? Pois é, RNV, a própria SLU que nos recebeu com tanta particularidade. Venham pra cá vocês, vamos fazer um grande momento aqui do período do Dia Mundial do Meio Ambiente, porque vocês são aqueles gestores que tomam conta disso, né? E a TV Alterosa, obviamente, tá muito próxima de vocês pra gente poder fazer uma festa mais bonita ainda, né? A nossa equipe tomou café com eles, né? Super delicioso o café. Obrigado aos garis, obrigado às empresas que proporcionaram a eles esse presente. A minha diretora tava falando comigo pela manhã, que quando nós chegamos lá, eu falei assim, vocês vieram entrevistar o chefe? Ela disse, não, a festa hoje é de vocês. E a festa, agora, compadrinho que vocês têm, a festa é todo dia, né? Vamos ter consciência, né, galerinha? A primeira coisa do mundo é, inclusive, Isabela, vamos marcar pra poder fazer aquela forma de descarte de produtos cortantes, por exemplo, né? Hoje um deles, por exemplo, mostrou a mão cortada pra diretora. Como é que faz pra descartar corretamente um vidro, uma lâmida de barbeador, uma gilete, algum estilete, né? Às vezes a gente acha que enrolar no jornal é a coisa certa, e não é, não é, né? Então, vamos fazer isso, tá, Isabela? Vamos pautar isso aí na nossa reunião de hoje, porque vocês são feras. E não são os de BH, não. São os de Minas Gerais inteiro. Por onde vocês andarem, aonde vocês estiverem, daqui a pouco tempo, a gente vai ter a opção de mandarem vídeos pra nós através do aplicativo, e aí sim, vamos fazer uma festa maravilhosa com todos vocês em toda Minas Gerais. A prioridade aqui, nesse programa que eu apresento, é do povo de Minas Gerais. Anotem aí. Minerada, meio-dia e 43. Assaltos, furtos, vandalismo, assim tem sido a rotina de uma das principais avenidas da capital, a Avenida Pedro II. Nem mesmo a companhia de polícia instalada na região tem inibido a bandidagem. Indignados com tamanha violência, moradores e comerciantes querem que as autoridades tomem as devidas providências. A reportagem é da Etel Correia na tela. As imagens mostram um grupo de rapazes passando pela calçada. De repente, o flagrante. Um deles dá uma voadora em direção à porta de entrada de um prédio. Mal satisfeito, ele repete a ação e o vidro se espatifa. O alvo do vandalismo foi este hotel na Avenida Pedro II. O proprietário ainda não conseguiu trocar a porta de Blintex, que ficava aqui. Mas o prejuízo é estimado em cerca de mil reais. Liguei para a polícia na hora e vim correndo para ver o que se tratava. Então, puxei nas imagens, não se tratava de furto, não se tratava de roubo, era apenas vandalismo. Mas um vandalismo que me causou um prejuízo enorme. E ele não foi o único a ter prejuízo. O empresário vizinho já foi alvo de ladrões pelo menos três vezes. Eles roubam a fiação toda que tem do lado de fora do estabelecimento. Tudo. As câmeras de segurança também registraram o furto mais recente no local. Um homem conhecido por ser usuário de drogas na região, passa carregando um poste que foi arrancado da entrada da loja. Tudo por minha conta. Semiga não faz nada, polícia não faz nada, civil não faz nada e ninguém faz nada. Só a gente que arca com os prejuízos. Para dificultar a ação dos marginais, ele usou a criatividade. Quebrou parte da marquise para tentar evitar que eles passem por lá. E ainda, uma outra ação inusitada. Untou todo o poste de energia elétrica com graxa. O que o polícia fala? Fala para mim fazer o boletim de ocorrência que eles vão tentar tomar providência. Mas até agora? Nada. Eu não tenho sossego para dormir, porque eu fico pensando ainda nesse vândalo. E a impunidade é que faz isso, porque com certeza ele já fez isso antes. Minas Gerais, os caras estão roubando o poste, velho. Vai meter o poste para quê? Para ser amigo? Vixe! A saúde de Minas Gerais está um verdadeiro caos, hein? E não é de hoje que nós aqui do Alterosa Alerta mostramos a precariedade com que importantes hospitais da capital e do interior estão funcionando. Para chamar a atenção das autoridades e da sociedade, funcionários, amigos e familiares de parentes do hospital Alberto Cavalcante, localizado na região noroeste aqui da capital, protestaram contra o sucateamento, o fechamento da instituição. E aí quem foi fazer a reportagem é o Rafael Martins e eu agora coloco com todo respeito, mas com muita birra na tela de vocês. Vamos lá! Dona Marli tem câncer e está em tratamento no hospital Alberto Cavalcante há seis meses. Ela foi surpreendida hoje cedo com o risco de fechamento da unidade. Assim que eu cheguei aqui, tinha um pessoal aqui, já tinha uns cartazes aqui já, aí estava falando que ia fechar. Eu fiquei triste, porque eu vou para onde? Eu não aguento pagar. Eu não tenho condições. Eu estava com câncer o ano passado, comecei a tratar tem pouco tempo, seis meses, aí é difícil para a gente. Ninguém quer morrer. Eu quero vida, quanto para mim, quanto para todos os meus amigos que estão aqui. É difícil. Pacientes, funcionários, estudantes de escolas do bairro Padre Eustá, que é onde está localizado o hospital, deram um abraço simbólico no Alberto Cavalcante no início da manhã. A direção da unidade não quis gravar entrevista, mas a informação é de que o Estado irá fechar imediatamente alguns serviços. Ana Lúcia está preocupada. Você foi bem atendida aqui? Foi muito bem atendida. Fez todos os exames direitinho. Você veio para cá? Eu vim ontem, e aí entrei, fiz raio-x, exame de sangue, tudo direitinho. Fechar, então, o que vai ser da gente? Tem como, né? Precisa de ficar. O hospital Alberto Cavalcante é referência no atendimento de oncologia. A filha de seu Juscelino está angustiada, porque tem medo do pai morrer por falta do serviço. Só quem passou pelo que a gente passou. A gente viveu 22 dias aqui dentro e foi muito bem tratado. Mas foi muito sofrimento também, sabe? Só quem passou o que a gente passou. Sabe o que representa para a gente isso aqui? O remédio que eu tomo é 3 mil reais a caixa. Se fechar o hospital, não tem como pagar, não. Então, precisa desse hospital continuar para eu continuar o tratamento. Porque é o melhor tratamento que eu tive na minha vida. E espero que continue. E se fechar? Se fechar, eu vou ter que parar a minha vida. Talvez eu tenha que morrer, né? Porque não tem como usar o remédio. Então, não pode fechar de jeito nenhum. O hospital foi inaugurado em 1936 e naquele tempo se chamava Minas Gerais. Quem acompanhou a história desde o começo conta que a unidade foi fechada apenas uma vez, para reforma. O então presidente Juscelino Kubitschek, tempos depois, o reinaugurou e o rebatizou com o nome de seu fundador, Alberto Cavalcante. O filho do fundador do hospital lamenta a possibilidade do encerramento das atividades, que o pai iniciou com muita dedicação. Todas as vezes que eu vim aqui, vim com muita alegria. E hoje eu venho com muita tristeza de ver a irresponsabilidade dos nossos dirigentes. Porque não tem a menor sensibilidade para com o povo. Só quer aparecer nas manchetes e talvez até nos desvios. Mas eu fico muito triste, porque o ideal do meu pai era justamente isso que acontece hoje. Os senhores quando vão se defender das ladroagens que vocês fazem... Quando vocês vão se defender da ladroagem que vocês fazem, dos roubos, vocês invocam o devido processo legal. Os senhores quando vão se defender das acusações do Ministério Público, os senhores dizem que o impeachment foi inconstitucional. Com base nesse livro aqui, A Constituição da República. Né? Os senhores... Aqui, meu tio. Pode, pode, pode. É só mais essa vez que eu quero mostrar. Então tá aqui. Esse aqui fica na minha cabeceira aqui da TV. Então vamos lá. Quando os senhores querem se defender daquilo que os senhores dizem que é ilegal do ponto de vista processual, vocês invocam a Constituição Federal. Dizem que não é constitucional isso, não é constitucional aquilo, não é, não é, não é. Mas por que que vocês não vêm aqui no artigo 6º da Constituição Federal, que todo mundo tinha que conhecer, e fala assim, ó, artigo 6º, não é 6º de lixo, não. É 6º, número 6. Direitos sociais. São direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança e por aí vai. Por que que os senhores usam só a Constituição quando o prazer é de vocês? Ó, dentro da cidade de vocês? Os senhores deputados se arvoram em questão de caçações e projetos porque não tem. Mas não estão obedecendo a Constituição, mas só também não tá. Hein? Ah, tão processando fulano de tal aí porque ele tá com suspeita de... Tá, aí ele vai lá. Não, não é constitucional isso. Não é constitucional isso. Obviamente que não é constitucional isso. Como não é constitucional, abandono moral, real, financeiro de vocês com a saúde. Não é com o Hospital Cavalcante só, não. É com a saúde. Ó, e tem outra, hein? Vou falar mais sobre isso porque agora, obviamente, é a Santa Casa. Deixa eu mudar pra cá, meu time. Me dá essa câmera aqui, por favor. Vou chamar uma pessoa que entende de saúde e que, acima de tudo, acima de tudo, é cidadão. É cidadão. Meu amigo, doutor Dilson Pocco, o senhor, que é um ícone da área da saúde, vê uma matéria como essa, o abandono de hospitais. Doutor Dilson, o senhor deve doer. É de entristecer. Professor que é, né? E eu sou funcionário público do Estado, atendo no Hospital João XXIII, no Hospital Galba Veloso, traumas na face e a gente realmente fica entristecido de ver um projeto de tantas décadas de vida de uma pessoa que teve a oportunidade de levar a saúde pra milhares de pessoas em Minas Gerais estar aí à beira de fechar, Estado. Eu fico entristecido. Agora, eu sei que o senhor fica chateado com isso, mas eu quero perguntar, tem perguntas com o senhor, mas eu não quero fazer, não. Não quero fazer, não. Eu quero conversar com o senhor da humanidade que o senhor leva pra dentro da sua empresa. Porque eu já estive lá várias vezes, eu vi como é que funciona o carinho que o o senhor trata todo mundo e a forma com que o senhor faz do tratamento de dente, uma inclusão social. O que é pro senhor, um profissional dessa maneira, olhar pra um sorriso e não achar ali um sorriso cidadão e dias depois, tempos depois, o senhor encontrar ali uma pessoa sorrindo pelas suas mãos, doutor? Stanley, realmente, quando eu decidi, minha mãe, ela nasceu com o lableporino e eu cresci com o desejo, com a vontade de poder atender pessoas com problemas de deformidade e crescimento da face. Então, quando eu tive a oportunidade de montar, implantar, a minha premissa era justamente atender a todos. Então, por isso a gente tem atendimento em todas as áreas da odontologia, um bloco cirúrgico. Nós atendemos pacientes com síndrome de Dow, com deficiências. Então, eu brinco, eu uso as mãos, mas o coração. E todas as pessoas que me procuram, eu busco, de alguma forma, ajudá-las a fazer com que a vida das pessoas que cruzam minha vida, de alguma forma, se torne melhor. E eu sou testemunha disso, tá? Porque pessoas me procuraram aqui já, dizendo que o senhor primeiro atendeu na implantar, depois atendeu no outro hospital, que o senhor dá aula de pós-graduação, inclusive. Hospital Vitor Rocha. Exatamente. Eles disseram pra mim assim, eu fico emocionado de falar, mas disseram pra mim assim, ele tá lá com você, mas é uma pessoa que não abre mão de nos atender com decência. Eu não tô fazendo pra poder levantar a moral do senhor, não, que eu não preciso fazer isso, nem o senhor precisa receber. Mas, acima de tudo, eu quero pedir o senhor encarecidamente, nesse mês de maio que a gente tá, que foi o mês das mães, o senhor sempre fez muita delicadeza pra nós, atende o meu povo. Atende o meu povo. Sem dúvida, Stanley, a gente teve uma procura muito grande por parte de filhos, pra poder levar suas mães, pra buscar a melhoria da qualidade de vida, pessoas que usavam rote, usavam dentaduras, fizemos algo especial no mês das mães e a gente ia finalizar nesse dia das mães, mas a gente vai estender isso, Stanley. Pra as perguntas, o senhor vai voltar outro dia por minha conta, pra meu convite. Minas Gerais, deixa eu chegar perto do senhor aqui. Eu tô pedindo a vocês, coloca o telefone aqui embaixo, liga lá na Implantar, porque se você fechar o negócio, eu estou dando o tratamento pra eles de limpeza, a limpeza tá aqui ó, fiz aqui até o bando, ligou, fechou seu tratamento, a limpeza é por conta do alterose alerta. Fechou, doutor Lúcio? Grande abraço. Obrigado, eu quero o senhor respondendo as perguntas aqui, mas Minas Gerais, tá aqui embaixo ó, 25, 17, 5 mil, é ele, cola com ele. Obrigado, Minas Gerais, até o pouquinho nós estamos de volta. Tô de volta, esqueci, 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 estava aqui entertido, como diz a minha terra, estava aqui entertido com a mensagem que recebi. Minas Gerais, eu e toda a TV Alterosa amamos você. Ao senhor, que é meu amigo, que optou por assistir a Alterosa Alerta, muito obrigado. O senhor que me parou no táxi ontem, falou assim, obrigado, doutor Stanley, por tudo que eu tô fazendo, tô fazendo mais do que a minha obrigação, lutar por todos nós, é uma obrigação de todas as emissoras, tá certo? A senhora que me encontrou ontem na porta da padaria e falou assim, olha o pão quentinho, eu tô chorando à toa hoje, hein, não sei por quê, mas me entregou. Isabel, cheguei na padaria pra poder comprar o pão, pá, pá, calma, Tinho, pô, pá, meu pão. Quando eu tava saindo, a senhora tava saindo junto comigo com dois pacotes e um outro, tinha dois pães e tava quentinho mesmo, eu tinha saído primeiro. Tá aqui, doutor, eu vi o senhor lá dentro, esse aqui eu trouxe pro senhor. Nem nos meus melhores dias, nas minhas melhores noites, nos meus melhores sonhos, eu imaginei que o meu amor por Minas Gerais seria tão grande quanto tem sido. Isso não é pelo estado físico, não, é pelo coração de cada um de vocês. Obrigado, Minas Gerais, obrigado. E antes de eu começar a matéria, obrigado à Santa Casa, nem sei o que veio, não sei, porque eu não tomo, eu não me aproprio disso pra não ter, pra que a minha emoção seja legítima acima de tudo, né, eu não fico sabendo o que aconteceu, eu venho pra cá como um cidadão, como você é, como todos nós devemos ser. E hoje pela manhã eu cobri uma posição da Santa Casa, diz Belo Horizonte, em entidades que eu respeito demais. Mas o Hospital Santa Casa também passa por uma crise financeira e todo mundo sabe disso. pelo menos 40% dos leitos para atendimento de cirurgias eletivas e cirurgias de alta complexidade foram fechados. Isso é fato? Ninguém pode dizer que não é verdade? Tá lá fechado? E por conta deste cenário, funcionários e familiares de pacientes protestaram em frente ao hospital hoje pela manhã. A reportagem é do Wilson Gomes, mas o comentário é meu. Já já eu tô de volta. Médicos, enfermeiros, colaboradores da limpeza e até pacientes. De acordo com os organizadores, 5 mil pessoas lotaram à frente da Santa Casa de Belo Horizonte. O manifesto, que também parou por alguns minutos, o trânsito na Avenida Francisco Salles, foi pra chamar a atenção para a situação financeira do hospital. A falta de verbas atingiu todos os setores da unidade. Quando a central nos liga procurando cirurgia, a gente não tem autorização pra liberar porque a Santa Casa não tem repasse pra manter essas crianças internadas com a gente. A Santa Casa hoje não tem capacidade financeira pra adquirir insumos suficientes pra poder internar 1.086 pessoas, como é a quantidade de leitos que tem aí. A situação preocupa os pacientes. O filho de Bruna faz um tratamento de câncer no hospital. Ela desabafa. Na hora da janta tem que comer canjiquinha, dá 5h30 da tarde e depois não dá mais nada pra eles comer. O tratamento falta também. Às vezes o médico dá pra ele tomar 8h da manhã, ele só vai tomar lá pra 11h da manhã. Falta sangue pros meninos. Quimioterapia tá faltando. Pra se ter uma ideia da situação crítica da Santa Casa, segundo a diretoria do hospital, a unidade espera repasses de verbas do governo do estado desde 2015. São valores que passam dos 20 milhões de reais. Nós precisamos de receber mais 4 milhões por mês, acumulado, acumulado de algum tempo pra trás, é que é o nosso déficit. E se nós não estamos com 100% dos leitos, é porque realmente todos concordam. Pôr pra dentro e não tem como atender negativo. Em sinal de solidariedade, todos deram um abraço simbólico no prédio do hospital, que agora, sem os recursos, fechou 450 leitos. Foi de surpresa, a gente chegou pra trabalhar e a aula tava fechada. E a gente foi relocado nas outras aulas pra continuar trabalhando. E aí vai ter, numa média de 800 férias coletivas, e quem tiver banco de horas tem que dispersar o banco, porque a Santa Casa não tem como pagar. Agora o hospital atende 624 pacientes de 694 municípios mineiros. Laís, grávida de gêmeos, tem gestação de risco. A paciente está sozinha na ala da maternidade e espera ser atendida até o nascimento das filhas. E a gente fica triste, porque imagina um tanto de mãe que não pode vir, né? Justo no dia das mães a gente receber uma notícia dessa, é muito triste. Bem, em respeito, obviamente, e agradecido de coração à assessoria de comunicação da Santa Casa. Eu leio agora a resposta que foi enviado pra mim, por ocasião de um questionamento que fiz pela manhã, para aí Manu, sobre o valor percebido, recebido pelos diretores. O valor. Então, nessa terça-feira pela manhã, dia 16, eu fiz um questionamento à Santa Casa e eles responderam pra mim dizendo o seguinte, a Santa Casa de BH informa que o hospital é uma instituição filantrópica, foi o que eu disse, de natureza privada, também foi o que eu disse. Isso não dá pra ser filantrópico governamental, né? Desnecessária ponderação, mas vamos lá, vou continuar ensinando. Neste momento, nenhum dos cerca de 4.700 funcionários, atenção, atenção funcionários da Santa Casa, nota enviada pra mim, para o meu programa, a responsabilidade do comentário é meu, mas o que eu estou lendo agora é uma informação da Santa Casa. Neste momento, nenhum dos cerca de 4.700 funcionários da necessária Santa Casa de BH estão com salários atrasados. Continua. Todos os salários dos funcionários da instituição, incluindo o dos diretores, são aqueles praticados pelo setor de saúde, estou complementando. A Santa Casa esclarece também que o seu balanço é público e está à disposição para a consulta da sociedade. Manu, eu quero saber aonde é, a nota veio faltando, e aí por favor, a Santa Casa está me assistindo agora, veio faltando da Santa Casa, qual é o local onde eu faço a consulta? Porque a dúvida era justamente ontem, aonde eu teria acesso a isso? Ações trabalhistas movidas na área do trabalho, contra a Santa Casa, dão conta de valores expressivos? Não vou nem dizer que é aquele praticado ou não pelo Estado. Atenção, produção, são uma hora e três minutos. Eu quero saber qual é a fonte em que eu possa consultar os valores praticados a título de salário dos diretores da Santa Casa de BH. Vocês precisam entender com quem vocês estão brincando. Ou melhor, desculpa a palavra brincando. Com quem vocês estão tratando? Eu quero saber do valor. Se vocês disserem para mim, por exemplo, que um diretor ganha mais de 50 mil reais na Santa Casa, isso não é, em hipótese alguma, um valor praticado pelo mercado. Não é. E se fosse, deveria ser diminuído. Porque o teto do funcionalismo público que agora caiu, mas era o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é pouco mais de 30 mil reais. Então, já que vocês me ofereceram, vieram dizendo que é público a informação, eu quero saber ainda hoje onde é. E quero mostrar para todas as minhas gerais, vocês podem sim ter acesso às contas da Santa Casa, porque eles disseram que é público, eu já sabia. Mas eles estão dizendo que é público. E por conta de serem públicos, todos vocês têm direito de saber. Então, eu quero terminar o programa hoje sabendo. Do contrário, eu vou sair daqui e vou lá. Se eles não mandarem para mim qual é a fonte, eu saio daqui e vou aí. Porque é como cidadão que sou e por filantropia que vocês são, eu tenho direito a saber. Meu apoio total à Santa Casa, hein? Já falei isso e repito. Se quiserem, sou voluntário com vocês aí. Vou limpar os banheiros. Mas eu quero transparência acima de tudo. Né não, prefeito Alexandre Calil? O senhor está sabendo o que eu estou dizendo. A Secretaria de Estado de Saúde informou que encaminha os recursos para o município de BH, que por sua vez define os valores que serão disponibilizados para cada instituição, incluindo a necessária, importante, indispensável Santa Casa de Saúde de BH. O governo do estado está verificando e conferindo cada valor informado pela capital, né? Para que possa ter ciência do que realmente está pendente de pagamento. Para. Agora, se o estado ainda vai ter que analisar, é sinal de que talvez esse balanço não seja assim, tão público quanto estamos vendo. É ruim mexer comigo, entendeu? Disse ainda que trabalha com a Secretaria de Fazenda para que possa regularizar a situação o quanto antes. Qual situação, estado? Qual situação? E aí ele diz que vai fazer essa regularização considerando a disponibilidade financeira do estado para fazer isso. Ou seja, o artigo 196 da Constituição Federal está mais uma vez sendo desobedecido, abro aspas. Não abro aspas não, porque o que está na Constituição é a fala minha. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É dever do estado e não cabe a ele dizer se vai contingenciar ou não. A saúde é uma obrigação de vocês, é um dever de vocês. Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que não há atraso dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde e reiterou que somente o governo federal pode fazer o reajuste das tabelas dos hospitais. Vamos para cá. Vamos lá, Boninho. Posso falar em alto e bom som, respeitando os senhores que são pessoas que eu admiro, sobretudo por colocarem a rotina de vocês às 24 horas por dia para pensar na Santa Casa, para falar da Santa Casa, para falar do Hospital da Baleia, mas hoje estou falando da Santa Casa. Eu preciso que os senhores mostrem, como eu disse da outra matéria, no outro comentário, quem é que está mentindo. Porque a Secretaria Municipal de Saúde fala que a parte dela está cumprida, a Estadual de Saúde fala que a parte dela está cumprida, o governo federal sequer se manifestou e eu sei que está faltando comida para quem está doente, sei que está faltando muitas coisas. Está resgatado o que eu pedi aí? Hein? Aquela parte da mulher reclamando, da senhora reclamando? Se não tiver, põe para mim. Foi de surpresa, a gente chegou para trabalhar e a aula estava fechada. E a gente foi relocado nas outras aulas para continuar trabalhando. E aí vai ter, numa média de 800, férias coletivas e quem tiver banco de horas tem que dispersar o banco, porque a Santa Casa não tem como pagar. Entendeu? Eu preciso desenhar. A Santa Casa está com tudo em dia. Mas não tem como pagar. Opa! Não entendi isso. Servidores da Santa Casa, por gentileza, podem dizer para mim se tudo isso está acontecendo. Alguém está mentindo. Governo estadual, federal, municipal, Santa Casa, alguém está mentindo. E eu vou saber quem é. Agora, eu quero saber aonde está o acesso ao balanço patrimonial da Santa Casa. Não termino o programa de hoje sem falar com isso. Liga para Jesus, mas eu quero saber. Vocês foram tão prestimosos, tão gentis comigo quando questionei pela manhã. Tenho certeza que essa mesma... É um site, é um link, né? Eu quero saber o balanço da Santa Casa. Até porque, na hora que eu ver que está tudo certinho, bonitinho, amanhã cedo, no programa da manhã, eu chamo vocês aqui se quiserem. Está certo? Chamo vocês aqui para poder mostrar para Minas Gerais a lisura. Mas eu quero saber o salário dos diretores. Agora, pontualmente, o salário dos diretores, quanto é? Veja bem a loucura dessa semana, hein? Na Bandeirantes Imóveis, não está fácil para ninguém. Mas a Bandeirantes Imóveis facilita para você. O lote no Recanto de Salvador, que estava por R$ 45 mil, essa semana, por R$ 25 mil à vista. Entendeu? R$ 25 mil à vista por um lote em Cachoeira da Prata, hein? E a R$ 15 mil de Sete Lagoas é a grande oportunidade do mês para você da região que quer construir, que quer reformar ou até mesmo que quer comprar um terreno para poder produzir uma poupança segura. Porque quem compra terra não erra, né? Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, com água, luz, meio fio, demarcados, as ruas compactadas. E na entrada da cidade, as margens da rodovia. Fazer o seguinte, quer comprar financiado? Tem jeito também, é só ligar para lá, sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa, sem entrada e com prazão para você poder pagar. Então não perca mais tempo. Últimas unidades. Agende hoje mesmo sua visita, ligue no 999-07-9139. Está aqui embaixo anotado, para você poder anotar com calma aí. Essa cidade fantástica que é Cachoeira da Prata, aquela cidade pacata do interior, tem agora a oportunidade de receber você e a sua residência, a sua família, para poder contemplar essa vista maravilhosa. O loteamento lá no Recanto Salvador, está aí na tela e a central de vendas também entra para você agora. O telefone é 31-348-5-0123. Gente, liga lá. É a chance, é a oportunidade de fazer bons negócios e só a Bandeirantes Imóveis faz para você. Minas Gerais. No sul de Minas, em Varginha, dois criminosos de toucas e armados renderam um funcionário e assaltaram o pátio de uma cooperativa de caminhões. Uma caminhonete, aparelhos celulares e dinheiro foram levados nesse assalto. Os bandidos fugiram e até o momento ninguém foi preso ainda, porque a poliçada Tiagão está na rua. Vamos lá. Ronaldo estava fazendo a ronda no pátio quando viu dois homens saindo deste local. Os criminosos, usando blusas de moletom com toucas para esconder o rosto, foram até o funcionário. Um deles anunciou o assalto, estava armado, colocou a arma assim e anunciou o assalto, falando que querendo chave, chave e tal. Os bandidos começaram a vasculhar o pátio em busca de veículos. Eles encontraram uma moto de um cliente que estava estacionada e queriam levá-la. Queriam a chave da moto e eu falei, não, não fica, não tem como, no domingo não fica a chave. Estava doido assim para fugir, provavelmente para querer mesmo um veículo para fugir. Poucos minutos depois, o presidente da cooperativa veio até o pátio, como de costume, para ver se o Ronaldo estava precisando de algo. Quando ele chegou neste local, assim que ele desceu do veículo, ele foi abordado pelos assaltantes. Me pôs na frente e fomos direto até ali e anunciou o assalto também, que era só perdeu, perdeu e ele também não reagiu. O que eles levaram de vocês dois, além da caminhonete? Levou um telefone e além da caminhonete levou dinheiro do João, uma quantia de dinheiro e telefone, os documentos dele levou tudo. Os bandidos fugiram e até o momento ninguém foi preso. A cooperativa de caminhoneiros fica próxima ao aeroporto. E depois deste assalto, eles pretendem melhorar a segurança no local. Vamos melhorar porque a segurança é em primeiro lugar, vamos fazer uma melhora porque hoje em dia é difícil, está complicado. Do sul para o Vale do Rio Doce, em governador Valadares, uma denúncia anônima levou a polícia a abordar uma motorista que transportava droga e dinheiro. A mulher até tentou subornar a poliçada, mas deu ruim para ela. Ela é coordenadora, acreditem em vocês, essa mulher que foi presa é coordenadora de um órgão municipal de assistência a pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Durante a abordagem, ela confessou onde estava o restante das drogas, o que levou até a outra envolvida no crime. As duas foram presas em flagrante, mas espera um pouquinho só. Elas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e ela era responsável na cidade por atender essas pessoas. Só não disseram a ela qual era o jeito de fazer isso. Roda pra mim aí, vamos ver. Foi uma denúncia anônima que levou a PM até aos 5 quilos de maconha e quase 100 mil reais. A droga e o dinheiro foram encontrados com estas duas mulheres. A de blusa florida foi abordada primeiro. Ela estava em um carro e, segundo a polícia, seguia com pouco mais de um quilo e dois mil reais para o bairro Conjunto CIR. Ao dar a presa sobre os fatos, ela, de início, já tentou subornar os militares, né? Atravessar os ardistas tentaram subornar os militares, que não teve êxito. Os militares de cá já rechaçaram qualquer possibilidade deste outro crime que ela cometeu, que é a corrupção. A mulher de 48 anos, que, segundo a polícia, tentou subornar os militares e estava com a menor parte da droga, é coordenadora do Crespop, um órgão municipal de assistência a pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Durante a abordagem, ela disse aos PMs que passava por dificuldades financeiras e que, por isso, estaria traficando. A mulher confessou onde estava escondido o restante da droga e foi aí que os militares prenderam esta outra suspeita de 51 anos. Ela tentava esconder a residência verdadeira dela, consegui descobrir a verdadeira residência dela, onde consegui localizar aproximadamente mais 4 quilos de maconha, continuar a diligência, consegui localizar aproximadamente 98 mil reais, bem escondidos na residência, que também induz ao entendimento que esse dinheiro é produto de material de tráfico de drogas. Mas esse dinheiro estava escondido dentro da máquina de lavar roupa, dentro do cesto de roupa suja e dentro do guarda-roupa. Tanto a coordenadora do Crespop quanto a colega dela foram levadas para a delegacia e presas em flagrante por tráfico de drogas. Então ela tem envolvimento com a instituição que deveria estar reabilitando os drogados, contudo ela estava participando do tráfico de drogas, estava vendendo a droga para os participantes da instituição. Para tentar ser mais claro, colocaram a raposa para cuidar do galinheiro, colocaram o vampiro no banco de sangue, colocaram o mocegão, colocaram uma traficante para tentar recuperar pessoas viciadas. Eu fico imaginando, não é a culpa dela não, fico imaginando quem é que foi a pessoa que escolheu a pessoa dessa. Para colocar a nossa situação como essa. Gente, e acreditem em vocês, como diretora desse órgão aí, e agora presa justamente no tráfico de drogas, que era uma situação que ela deveria combater, sobretudo por trabalhar com a população de rua que tem esse viés de consumidor de tráfico de drogas, essa mulher não tem nenhum agravante direto na pena dela, porque ela não é funcionária pública. A questão de dizer a ela, minha filha não pode fazer isso, não. Ela disse assim, eu posso fazer isso, sabe por quê? Eu estou sem dinheiro, eu estou fazendo... Você está recebendo da prefeitura, é creia, você é sem de referência. Mas vocês perceberam, Minas Gerais, que quando a gente conversar pela manhã aqui, e você que está em casa me assistindo agora, reflita comigo se eu não estou com razão. A impressão que a gente tem é que cada vez que você abre, aperta o botão para colocar no alteroso alerta, você fica assim, meu Deus do céu, o estando só vai dar problema hoje para a gente, Minas Gerais. Mas é só problema que chega para nós aqui. A pessoa que deveria ser a gestora do serviço público de apoio, primeiro combate, depois apoio a pessoa com dependência química, ela que tinha reserva legal de trabalhar com isso, ela é que era traficante, ela é que tinha droga. Ou seja, ela levava o quê para os caras consumirem? Levava cidadania? Não, levava droga. E aí vem com o papo de querer subornar a minha poliçada? Ah, mas não vai conseguir nem. Não vai conseguir nem. Lamento muito, mas queria pedir ao prefeito de governador Valadares, que tenha aí um apoio forte da sua população. Prefeito, por gentileza, avalie, entregue aos seus secretários a determinação, a ordem, para que eles possam avaliar as pessoas que o senhor escolhe. Lembre-se, prefeito, que sigla, que sigla de partido não diz o caráter que a pessoa tem, não. Não pense o senhor que nós, cidadãos de Minas Gerais e, por consequência, de governador Valadares, que é uma cidade que eu amo tanto, não pense o senhor, prefeito, que o senhor vai ter que atender aí a eventuais composições políticas que o senhor legitimamente tenha feito, o senhor vai colocar para tratar da população pessoas desse cacife aí, absolutamente sem caráter. Se eu contar para o meu chefe, por exemplo, que a pessoa responsável para o cuidado da população de rua, com histórico de dependência química, foi presa em governador Valadares ontem, com droga, com dinheiro, aí nem o Carlinho vai acreditar. Nem o Carlinho vai acreditar. E olha que ele já viu tudo, hein? Olha que ele já viu de tudo, né? Tá aí, prenda e, por favor, aplique sobre ela todo e qualquer dispositivo de rigor da lei, porque ela deveria ter, dar ao respeito e ensinar as pessoas como fazer para não usar mais droga e não ser ela uma das principais fornecedoras desse produto asqueroso aí. Minerada, na hora de reformar ou construir uma casa, é preciso ter muito cuidado. Sabe por quê? Afinal, qualquer erro pode colocar em risco toda a sua obra, não é verdade? A Alterosa Alerta e a Otton de Carvalho vão te mostrar agora a importância do tipo de iluminação que você usa na sua casa. Às vezes, você pensa que isso é só estética, só beleza, mas não é não. Eu vou te mostrar que a iluminação da sua casa pode interferir até na sua saúde. A reportagem é do Rangel Faúdo. Vamos lá, na tela. Uma lâmpada moderna que deixa o ambiente no tom desejado. Essa variação de cores influencia não só na decoração do ambiente. Esta arquiteta, especialista em projetos de iluminação, explica que a coloração ajuda nas atividades e principalmente na qualidade do sono. Na hora de quase dormir, a gente tem que imitar o pôr do sol. Então é uma luz mais baixa, uma luz mais amarelada, que vai fazer com que os hormônios do sono comecem a entender que eles têm que ser liberados no sangue. E aí, quando você dormir no breu total, tem que ser no breu total para poder todos os hormônios serem liberados da forma perfeita. Então aí, os hormônios vão desencadear toda a orquestra, né, orquestrar dentro do seu organismo o que tem que ser feito. E diz que a iluminação inadequada pode até prejudicar a saúde. Você começa a ficar agitado demais, você acorda dolorido, como se você não tivesse descansado nada durante a noite. E no passar dos dias, você pode vir a ter depressão, diabetes, um estado de estafa, um estado de estresse, muito nervosismo, a questão de déficit de atenção, né? Muitos adolescentes estão com esse problema hoje em dia. Por quantas, você vê, um pouquinho de conhecimento sobre a luz já podia ajudar tantas doenças a não acontecerem, né? Mais do que escolher a cor ideal na hora de definir a iluminação dentro de casa, é preciso fazer um projeto que contemple três itens muito importantes. Beleza, conforto e economia de energia. Esta designer de interiores diz que cada projeto tem características próprias, mas todos precisam levar em conta a ergonomia. Esse fator muito importante para a gente que trabalha na área de design de interiores é um fator que a gente frisa bastante para os nossos clientes. É a questão de ergonomia, né? Que a gente visa o conforto para ele, né? No caso, no dia a dia dele. Não só esteticamente, só a beleza. Por exemplo, iluminação de uma cozinha. Não basta simplesmente você pegar uma peça muito bonitinha e colocar numa cozinha. Porque às vezes aquela peça bonita, ela não vai iluminar aquele ambiente. Ela vai ficar bonita, mas não vai ser aquela iluminação funcional. Do jeito que deveria ser. E para isso a gente tem as lâmpadas de LED aí no mercado, que ajudam bastante na hora dessa escolha. Esta loja oferece o projeto sem custos para o cliente. Neste apartamento, tudo foi planejado para que a iluminação de LED proporcionasse economia, conforto e beleza. Sempre com o perfil dos moradores. Na sala, nós usamos a iluminação mais de luz e sombra, valorizando a arquitetura do ambiente. No quarto de casal, a gente tem um ambiente mais aconchegante, porque você tem que descansar quando você chega em casa. Agora, no quarto das meninas, nós procuramos fazer um quarto de princesa mesmo. Então, nós usamos o cortineiro iluminado com lâmpadas tubular de LED. Usamos o céu estrelado com fibra ótica, que deu uma sensação de princesa mesmo nesse local. Ficou maravilhoso. Para as crianças, precisa de ser um quarto mais iluminado, porque elas provavelmente vão estudar nesse local. A grande vantagem de você usar o LED é que você não tem aquela emissão de calor que as lâmpadas halógenas antigas proporcionavam. Então, você deixa o ambiente mais confortável e você tem uma grande redução no consumo energético. Está aí, dica importante da Otto de Carvalho para você. Agora, ainda não recebi, tá? Minas Gerais, não recebi nenhuma manifestação da Santa Casa até agora, sobretudo do ponto de vista das questões que envolvam salários. Então, está aqui, volta um pouquinho, Miltinho, deixa eu abrir aqui. Olha lá, férias, salários, férias e contribuições sociais no ano de 2015, o equivalente a R$ 280.353. Eu digo isso porque existem dois tipos de despesas, dois tipos de passivo. Um circulante, que é aquele que varia de mês para mês, e um não circulante, que é aquele que é fixo todo mês. No passivo circulante, que dá no 2015, que é o que eu tenho acesso, até agora não chegou outro para mim, R$ 661 mil é o total do passivo circulante, está no site www.santacasa.com.br. Esse site aqui está dando conta justamente isso, de que vocês precisam... Como é que é? Então tá, apaga o que eu falei, e a Santa Casa está no telefone com apuração, e eu agradeço desde já a atenção que vocês estão me dando. Pode segurar aqui, intervalo para mim, por favor. Só relatando para vocês, ainda continuo com o laptop na mão, estou no site da Santa Casa, deixa eu mostrar, não, Miltinho, deixa comigo. Estou no site da Santa Casa, com o laptop, volta para mim, e até agora não consegui localizar. Minha produção está com a Santa Casa ali. Aquele balanço que eu mostrei, o modelo de balanço, o modelo de como tem que ser o balanço, sei que vocês têm muitos profissionais, mas eu insisto na tecla de querer saber os detalhes disso. Eu mereço saber, porque assim que eu souber, Minas Gerais inteira vai saber. E dicas que eu trago aqui, cobranças, eu trago e mostro. Por exemplo, a segurança é um cuidado essencial na hora de construir. Os riscos elétricos nas obras são comuns, seja em grandes prédios ou em uma reforma dentro de casa. É preciso ter cuidado, principalmente com você. O Alterosa Alerta não quer que ninguém se machuque. Chama a sua atenção para a reportagem de Fabrício Faria, que eu coloco agora na sua tela. Estas duas torres erguidas em Nova Lima estão em fase final de obra. São quase 30 mil metros quadrados de área construída, mais de 200 funcionários, e muito cuidado com a segurança dos trabalhos que envolvem energia elétrica. O responsável pela segurança, Leandro Campos, explica que é muito arriscado trabalhar numa obra que não tenha quadros de comando de máquina como este. O equipamento ajuda na prevenção de acidentes. Esses quadros são para trazer uma energia a 24 volts. Essa energia é passada por um quadro de alimentação geral, onde você consegue travar e bloquear esse quadro, caso o operador saia, caso o operador não esteja aqui próximo. Com o operador aqui, ele tem os comandos de acionamento do quadro, botoeiras de liga e desliga, e um botão de emergência, caso dê alguma emergência, alguma necessidade de parar imediatamente o equipamento. Esse bloqueio, na chave geral aqui, ele vai fazer esse movimento de desliga e vai colocar o cadeado aqui. Esse cadeado fica em posse do operador, que está ao lado aqui, executando as atividades. Na hora de trabalhar neste outro quadro, o de distribuição de energia, a prevenção a choques é redobrada. Aqui, os técnicos utilizam o DR, este pequeno aparelho que corta a eletricidade em caso de descuido do funcionário. E o equipamento é interditado quando não estiver operando corretamente. Ele é instalado na entrada dos circuitos, certo? Para proteção das partes energizadas. Ao contato com alguma parte energizada, ele irá desarmar e assim fazer a proteção. Quer dizer que se alguém estiver trabalhando aqui e tiver algum contato com a eletricidade, ele desarma? Exatamente. Ele tem uma diferença de potência que ele vai desarmar. Outra forma de prevenir acidentes no trabalho é evitar o uso das extensões. O ideal é ter disponíveis o máximo de tomadas. Cada andar, a gente coloca um quadro deste para que fique mais próximo para o trabalhador. Quadro isolado, sinalizado e ele tem as proteções também. Em caso de sobrecarga, sobretensão, ele tem os disjuntores e os sistemas de proteções também. A segurança é um cuidado essencial em todas as etapas de uma obra, principalmente quando o assunto é eletricidade. Seja em construções de pequeno, médio ou grande porte, os funcionários devem usar os equipamentos de proteção individual e respeitar as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Para a função de eletricista, as proteções são utilizadas a partir da cabeça. Nós temos capacete, óculos de proteção, temos o protetor auricular para quando trabalhar em ambiente ruidoso, o uniforme que é anti-chama e com as fitas refletivas. Temos também a luva para as mãos e a riata para carregar as ferramentas para evitar que se carregue no bolso e tenha risco de acidente e a botina aos pés. Patrick Campos é um dos funcionários que não faz nenhum tipo de serviço sem a proteção. A gente trabalha mais seguro, tem mais confiança para trabalhar, não trabalha sob risco e a empresa está sempre cobrando isso. É muito importante trabalhar. Se não trabalhar, a técnica de segurança está bem em cima, cobrando mesmo. Minas Gerais, dica importante. Eu vou ficando por aqui em Santa Casa. Estou na área. A partir de agora, eu estou na busca pela informação. Não precisa trazer mais não. Não quero mais. Agora eu que vou buscar. Obrigado, Minas Gerais. Amo vocês e vou cuidar de vocês. Nós aqui da TV Alterosa. Beijo.